Se vai dançar Alô Marcos, divulgação Esse é o cara Estourado, mole, seu ladrão Tito Cabineirinho Lima, sombra sós Os senhores apaixonados Se eu bebi Não foi por causa de você Se eu chorei me deu vontade de chorar Não vá pensando que é de açúcar Eu vou conhecer Se alguém falou Eu demonstrando seu retrato Isso é conversa A sua vida quer saber Não interessa Eu te assegurei E me lembro de você Só quem está apaixonado Eu quero ter cantado comigo assim, vai Segue a sua Segue a sua Que eu já te Quando o amor Se acaba O coração Sabe Me Pode seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Pois é o dia da mentira Eu brinquei Você caiu Na verdade Você é primeiro Te abrir Simbora balançar Show Essa é a banda legal Simbora meu ronão Robinson Robinson é o show Se eu bebi Não foi por causa de você Se eu chorei Me deu vontade De chorar Como a pensão Do que é de assopro Por você Se alguém falou Eu demonstrando Se eu trago Você conversa A sua vida Quer saber Não interessa Eu te asseguro Nem me lembro Nem me lembro De você Segue a sua Coisa maravilhosa Minhas gostosas Que eu se achei Eu te esqueci Quando amou O coração O coração A seguir Deve ser outra pessoa Deve ser o que querendo Só brincar Com ti Mas se fosse diferente E esse macho Fosse eu Você também assumiria Eu não me esquecer Hoje é o dia Da mentira Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é primeiro Te abrir Cadê o gritinho De cabela